30 de setembro, dia da secretária. Vamos começar dando parabéns para quem escolheu essa profissão. Não é fácil não, é um trabalho de grande responsabilidade que exige muita disciplina e organização. Cabe à secretária auxiliar no andamento da rotina diária do local onde trabalha e estar sempre à frente da agenda dos executivos. E engana-se quem pensa que para ser uma secretária não é necessário muito estudo. A profissão exige conhecimento da língua portuguesa e em alguns lugares também um segundo idioma. Hoje existe o curso de secretariado que dura em média três anos e oferece um diploma de curso superior na área. Mas você sabe por que comemoramos hoje o dia da secretária? É que no dia 30 de setembro de 1850 nasceu Lillian Shules, a primeira mulher a usar uma máquina de escrever. Filha de Christoph Shules, o gráfico norte-americano inventor da máquina de escrever, Lillian se tornou um símbolo e é lembrada até hoje em todo o mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto